Meu irmão, o que vale do futebol é a brincadeira. Se é pra brincar, eu sei brincar também. Esse daqui é meu amigo Luiz, raça, amor e paixão, um cara decente, que ele é um camarada bom e gosta muito de brincar, e eu também. Ontem, pelo jogo do Vasco, ele mandou um recado pra todos e eu peguei uma pontinha como também pra mim, que a zebra andava solta, ele se referindo ao Vasco, botou até a tarjetazinha do atleta goianiense na cara da zebra, que provavelmente aconteceria a zebra do Vasco sair. Eu diria pra meu amigo que realmente, Luiz, foi complicado, mas o Vasco não saiu não, viu, Luizão? Deixa eu só te refrescar a tua memória também, meu irmão, quando você falou que na Copa do Brasil as zebras acontecem, né? Acontecem mesmo. O Vasco tá vivo e foi o primeiro entre todos que passou. Não teve Flamengo, seu Flamengo, de meus amigos malvadões, não teve São Paulo, não teve Fluminense, Botafogo, Grêmio, ninguém. O Vasco foi o primeiro de todos a passar pras quartas de finais. Aliás, a última vez que o Vasco tinha passado pras quartas de finais, Luiz, foi contra o seu Flamengo, lembra? Lá em 2015, quando a gente eliminou vocês. Bom, voltando ao assunto da zebra, meu irmão, como acontecem as zebras, como você falou, sabe as palavras suas que realmente acontecem. Não diria zebra que você quer dizer, talvez pelo Flamengo já tá tão bem encaminhado, tá certo? 2x0, primeiro jogo, vou refrescar a sua memória. Alguns anos atrás, o Flamengo, nessa mesma Copa do Brasil, nas quartas de finais, havia metido também 2x0 no Atlético Mineiro. Você lembra, meu irmão? Quando foi no segundo jogo, tinha um rapazinho chamado Everton, que jogava no time do Flamengo. Fez um gol no início do primeiro tempo. Fez 3 gols de vantagens para o time do Flamengo. E o Atlético reverteu toda a situação. Meteu 4 gols e tirou o Flamengo das quartas da Copa do Brasil. A quarta semifinal era mais ou menos por aí. Tu quer que eu te lembre mais uma zebra dessa mesma Copa do Brasil, meu irmão? Luizão, vou te lembrar também, meu guerreiro, meu irmão, camarada. Esse Fortaleza, que aí está, porém, apenas as camisas, pois era um outro Fortaleza. Ah, detalhe, jogando na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. E eliminou esse mesmo Flamengo. Portanto, o Flamengo fique com as barbas de molho, porque meu amigo Luiz está certo. A zebra, na Copa do Brasil, anda solta. O Vascão teve sorte. Por falar em sorte, olha o link aqui embaixo. Ganha um dinheirinho aí, gente. Vai, ganha, ganha rocha. Vamos faturar, vamos faturar, fatura, fatura, fatura. Se está com o dinheirinho sobrando, aproveita. Dá um faturamentozinho legal para você. Ah, voltando ao assunto. A zebra está solta. Megão, meus amigos malvadões, Fiquem com as barbas de molho. Vê lá. Luizão, eu te amo, meu irmão. Tamo vendo. Tchau. 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 Tchau.